Música Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Couto Nós estamos aqui na São Paulo, o paraquedismo Hoje é dia 15 de novembro, dia em que o doidão do Raoni chegou aqui na escola Pediu para ser lançado do avião A gente mais doidão ainda, vamos atender o pedido dele Vamos ver se os caras estão prontos para o salto dele Raoni, tudo bom? Beleza Chega aqui rapidinho, prazer Sou o Rodrigo Couto, serei responsável pelas imagens do seu salto E aí, pode apontar o dedo, de quem foi a ideia? Sua mesmo? Ainda bem Cara doidão, quer se jogar teu avião, vamos alançar né? Já tem que nascer com essa doideira, desde os 12 anos de idade Você tem vontade desde os 12? Desde os 12 anos, assistindo isso, esse esporte radical E hoje você tem quantos anos? Estou 26 Pô louco, desde os 14 anos atrás então você está com vontade E hoje é o dia que você vai realizar o sonho? Hoje chegou o dia, né? Com os meus pais, assim, que tiveram o receio Mas sonho é sonho né? É, tem que realizar E veio sozinho, está acompanhado, como é que é? Vim com dois amigos meus, David Arrastou mais um aí pra ser lançado E vem a Anny também A Anny está ali ó, está conversando ainda os últimos detalhes Beleza Os dois trabalham comigo Show São dois malucos aí juntos Vamos que vamos então Rony Que talvez já está todo equipadão, amarradão Daqui a pouco a gente vai estar lá em cima Dispencando a mais de 200 quilômetros por hora A 12 mil pés de altura e realizando sonhos Vamos que vamos? Isso daí, indico pra qualquer um, hein? Boa Bom salto pra nós Que bom Valeu, irmão Vamos agora, hein? Chegou a hora Bom salto pra nós Ó, que abençoado aí, ó E aí 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 Decolando, vamo que vamo! Bora, 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 já era! Vamo que vamo ali ó! Já tá vamo embora já irmão, vamo lá! Ah, isso aí meu! Eles dão um forte lá atrás do meu caminho! Uhul! Tamo junto! É agora em poucos instantes! É hoje em, chegou um grande dia, entendeu? Tô de férias, mas aí recomendo hein! Quem tem um sonho como esse, tem que realizar cara! Vai de calma isso daqui hein! Tá tranquilo? Opa! Tranquilo, vamo que vamo! 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 Vamos abaixar o álcool Nossa, velho! Santão, velho! Que demais, velho! Bem-vindo pra crescer! Que louco, meu! Maracaídas! Estou na vamba da rua! Muito louco! Aê! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Você pode vivenciar isso, velho! Recomendo! Já quero ir de novo! Puta que pariu, meu! Da hora! Show de bola, velho! Porra, da hora mesmo, hein! Equipe top, velho! Caralho! Pô, louco, meu! Ah, não tem jeito, né, meu? Tchau! 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 Tchau!